Se pudéssemos ter consciência do quanto nossa vida é efêmera, talvez pensássemos duas vezes antes de jogar fora as oportunidades que temos de ser e de fazer os outros felizes. Muitas flores são colhidas cedo demais, algumas mesmo ainda em botão, há sementes que nunca brotam e há aquelas flores que vivem a vida inteira até que pétala por pétala, tranquilas, vívidas, se entregam ao vento. Mas nós não sabemos adivinhar, nós não sabemos por quanto tempo estaremos enfeitando esse Éden e tão pouco aquelas flores que foram plantadas ao nosso redor. E descuidamos, cuidamos pouco de nós e dos outros, entristecemos por coisas pequenas e perdemos minutos e horas preciosas, perdemos dias, às vezes anos, nos calamos quando deveríamos falar, falamos demais quando deveríamos ficar em silêncio. Não damos o abraço que tanto pede nossa alma porque algo em nós impede essa aproximação. Não damos um beijo carinhoso porque não estamos acostumados com isso e não dizemos que gostamos porque achamos que o outro sabe automaticamente o que sentimos. Reclamamos do que não temos ou achamos que não temos o suficiente. Cobramos dos outros, da vida, de nós mesmos. Costumamos comparar nossas vidas com a daqueles que possuem mais do que nós. E se experimentássemos comparar com aqueles que possuem menos? Isso faria uma grande diferença. E o tempo passa. Passamos pela vida e não vivemos. Sobrevivemos porque não sabemos fazer outra coisa. Até que, inesperadamente, acordamos e olhamos para trás. E então nos perguntamos. E agora? Agora? Hoje? Ainda é sim tempo de reconstruir alguma coisa. De dar aquele abraço amigo. De dizer uma palavra carinhosa. De agradecer pelo que temos. Nunca se é velho demais ou jovem demais para amar. Dizer uma palavra gentil ou fazer um gesto carinhoso. Então não olhe para trás. O que passou, passou. O que perdemos, perdemos. Olhe para frente. Ainda é tempo de apreciar as flores que estão inteiras ao nosso redor. Ainda é tempo de voltar-se para dentro e agradecer pela vida. Que mesmo passageira, ainda está em nós. Reflitam sobre isso e tenham todos um ótimo dia.